Música Queridos amigos e irmãos, segunda-feira passada comecei a apresentar e comentar o discurso que o Papa Francisco dirigiu no começo deste mês aos membros do Movimento dos Focolares que atuam no projeto da economia e comunhão, cujo conteúdo certamente pode iluminar a vida de cada pessoa. Após ter falado sobre o dinheiro e a pobreza, o Papa disse que a economia é sagia não só quando cura as vítimas da pobreza e da exclusão, mas sobretudo quando constrói um sistema no qual haja cada vez menos vítimas, onde na medida do possível elas deixem de existir. Enquanto a economia ainda produzir uma só vítima, disse o Papa, Enquanto houver uma única pessoa excluída, a comunhão não se terá realizado. A festa da fraternidade universal não será completa. Então, é preciso apostar na mudança das regras de jogo do sistema econômico social. Não é suficiente imitar o bom samaritano do Evangelho. Sem dúvida, quando o empresário ou qualquer pessoa se depara com uma vítima, é chamada a cuidar dela e, porventura, como o bom samaritano, a associar inclusive o mercado, o hospedeiro, à sua ação de fraternidade. Há muitos que já procuram fazer isto, mas é necessário agir sobretudo antes que o homem caia nas mãos dos assaltantes, combatendo contra as estruturas de pecado que produzem bandidos e vítimas. Um empresário que é apenas um bom samaritano cumpre metade do seu dever, cuida das vítimas de hoje sem diminuir aquelas de amanhã. Para a comunhão, é necessário imitar o pai misericordioso da parábola do filho pródigo e esperar em casa os filhos, os trabalhadores e colaboradores que erraram abraçá-los e festejar com eles e por eles, sem se deixar limitar pela meritocracia invocada pelo filho mais velho e por tantas pessoas que, em nome do merecimento, negam a misericórdia. O empresário de comunhão é chamado a fazer de tudo para que, até quantos erram e deixam a própria casa, possam esperar num trabalho e numa renda digna, sem se encontrar a comer com os porcos. Nenhum filho, nenhum homem, nem sequer o mais rebelde merece bolotas, disse o Papa. A experiência feita nestes últimos 25 anos, pelo movimento dos folclores, demonstra que a comunhão e a empresa podem estar crescendo juntas. Uma experiência que, por enquanto, se limita a um exíguo número de empresas, muito pequeno, se nós o compararmos com o grande capital do mundo. Mas as mudanças na ordem do espírito e, por conseguinte, da vida, não estão vinculadas a números elevados. A pequena igreja, a lâmpada, a moeda, um cordeiro, uma pérola, o sal, o fermento, são estas as imagens do reino que nós encontramos nos evangelhos. E os profetas anunciaram-nos um novo tempo de salvação, indicando-nos o sinal de um menino, o Emmanuel, e falando-nos acerca de um resto fiel de um pequeno grupo. Não é necessário que sejamos numerosos para mudar a nossa vida. É suficiente que o sal e o fermento não se desvirtuem. O grande trabalho que se deve levar a cabo consiste em procurar não perder o princípio ativo que os anima. O sal não desempenha a sua função crescendo em quantidade. Pelo contrário, quando é demais, o sal torna a massa salgada exageradamente, mas salvando a sua alma, ou seja, a sua qualidade. Todas as vezes que as pessoas, os povos e até a igreja pensaram em salvar o mundo crescendo em número, produziram estruturas de poder, esquecendo-se dos pobres. Disse o Papa, salvemos a nossa economia permanecendo simplesmente sal e fermento. Um trabalho difícil, porque com o passar do tempo tudo decai. Como fazer para não perder o princípio ativo, o enzima da comunhão? Quando não havia geladeiras para conservar o fermento mãe do pão, oferecia-se à vizinha um pouco da própria massa fermentada. E quando era necessário voltar a fazer o pão, recebia-se um punhado de massa levedada daquela mulher ou de outra qualquer que, por sua vez, já a tinha recebido. Esta é a reciprocidade. A comunhão não é somente divisão, mas também multiplicação dos bens. Criação de um novo pão, de novos bens, de um renovado bem com a letra maiúscula. O princípio vivo do Evangelho só permanece ativo se o oferecermos, porque é amor. E o amor é concreto quando nós amamos, não quando escrevemos romances, nem quando assistimos a telenovelas. Se ao contrário o conservarmos com ciúme, total e unicamente para nós, ele ganha mofo e morre. E o Evangelho pode mofar. A economia de comunhão terá um futuro se a comunicarmos a todos. Se ela não permanecer apenas dentro da nossa casa. Precisamos oferecê-la a todos. E em primeiro lugar, diz o Papa, aos pobres e aos jovens, que são os que mais precisam dela e mais sabem fazer frutificar o dom recebido. Para ter vida em abundância, é necessário aprender a doar. Não apenas o lucro das empresas, mas doar-nos a nós mesmos. E sempre falando dos empresários, o Papa dizia que o primeiro dom do empresário é a sua própria pessoa. Não obstante, seja importante. O seu dinheiro é pouco demais. O dinheiro não salva se não estiver acompanhado pelo dom da própria pessoa. Os pobres, os jovens têm necessidade, em primeiro lugar, da nossa alma, da nossa fraternidade, respeitadora e humilde, da nossa vontade de viver e somente em seguida do nosso dinheiro. O capitalismo conhece a chamada filantropia, não a comunhão. É simples doar uma parte dos lucros, sem abraçar nem tocar as pessoas que recebem aquelas migalhas. Ao contrário, até cinco pães e dois peixes podem alimentar multidões, se forem a partilha da nossa vida inteira. Segundo a lógica do Evangelho, se não se dá tudo, nunca se doa o suficiente. Muitos já fazem estas coisas, mas podem compartilhar em maior medida os seus lucros para combater a idolatria e mudar as estruturas, para prevenir a criação de vítimas e de pessoas excluídas. Oferecer mais do seu fermento para levedar o pão de muitos. Um não a uma economia que mata se transforme num sim a uma economia que faz viver, porque compartilha, inclui os pobres e utiliza o lucro para criar comunhão. Precisamos prosseguir neste caminho com coragem, com humildade, com alegria. Lembrados daquilo que São Paulo dizia, Deus ama quem doa com alegria. Deus ama os nossos lucros e talentos oferecidos com alegria. Que bom saber que muitos já fazem isto, mas certamente podem fazê-lo ainda mais e melhor. E nós precisamos continuar a ser fermento, sementes, sal, de uma nova economia, a economia do reino, na qual os ricos sabem compartilhar as suas riquezas, e os pobres são chamados de bem-aventurados. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Música 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 Música